Quem é que você tá chamando? É você? E essa menina aqui, ó. Quem é essa menina? É a Clara? Eu tava chamando mamãe? Ué, papai... Cadê a mamãe? Fala, papai, eu preciso. Então dá tchau, ó. Vamos dar tchau. Tchau. Beijo. E uma piscadinha. Não? Ai. E um beijo. Você vai nanar? Quem é que vai nanar? Ih, a Clara dormiu. Ih, a Clara se escondeu, gente. Onde é que tá a Clara? Ah! Achei! Cadê a Clara? Ih! Tchau. Tchau.